Olá, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Tudo, nós estamos. Estresse com as fotos. Não tenho lá ninguém. Olá! Como é que é, Nuno? Está tudo bem? Está-se bem? Já estamos, pronto. Pronto, foi mais uma ronda? Pronto. Vamos lá, mais uma viagem. Olha, porque é que isto está mais assim? Vou só aumentar aqui o som. Eu também tenho que aumentar o meu pé. Uma pessoa já tem idade, já ouve mal. Ligou o aparelho. Uau! Uau! Se é que é, claro. Se é que vai viajar em grande. Bem, nós já estamos em direto no Facebook, portanto... Ah, é? Um abraço a todos. Hoje vamos viajar a uma hora diferente. Vamos viajar convosco à hora de almoço, para ver se vos animamos esta hora em que estão a fazer uma pausa de certeza e vamos até à República Dominicana, onde podem já começar a sonhar com as férias de verão ou com as férias de inverno, dezembro, janeiro, fevereiro. É sempre maravilhoso viajar para lá, portanto, bora começar, não é, Ricardo? Vamos a isso, vamos a isso. Peraí, para irmos para a praia. Eu tenho que me preparar aqui corretamente. Já passei, já passei o perfeito lá. Deis-te-te usar esses óculos em todo o lado lá, senão também estás feito, não é? Exato, exato. Epá, eu estou um apaixonado pela República Dominicana. Isto parece um bocadinho repetitivo, porque cada vez que nós temos uma travel talk eu digo sempre o mesmo sobre os destinos, mas é porque gosto mesmo, este é um dos países que eu gosto mesmo de visitar. Infelizmente agora não podemos, mas isso é outro assunto. Recordo-vos sobre... Agora, é só agora um bocadinho. É só agora, é só agora. Eu recordo-vos que em 2019, mais de 35 mil portugueses viajaram para a República Dominicana. Tu, exato. Eu fui um desses. Eu fui um desses. É o destino das Caraíbas para onde os portugueses viajam mais. Depois temos Cuba também, Cuba já esteve no topo, agora está a República Dominicana, o México também é muito procurado, não é? Mas a República Dominicana já faz parte, assim, um bocadinho do nosso imaginário e da nossa realidade, para quem gosta de férias, de tudo incluído, de praia, sol, rum, todas essas coisas. Mas a República Dominicana é muito mais do que isso. Exato. E eu acho que é bom também mostrarmos este lado fora dos resorts. Os resorts são magníficos, atenção. De um modo geral, é difícil uma pessoa ter uma má experiência nos resorts da República Dominicana, porque está tudo muito virado para o turismo e está bem pensado para quem está com crianças ou para pessoas mais velhas ou de meia idade, aquilo dá para tudo. Grupos de amigos, grupos de amigos são umas férias fantásticas, não é? Eu gosto muito de viajar, como vocês sabem, de mochila às costas, mas todos os anos, ou na melhor das hipóteses, de dois em dois anos, tento tirar sempre uma semaninha e conseguir ir para um resort destes com a pulsarinha, o copo na mão. Mas é nada. É assim uma coisa mais organizada, não é? É assim uma coisa mais organizada. Fazer praia, não é? Todo um par diante, tem mesmo assim, copo na mão. Sim, copo na mão, o bufê aberto o dia todo. O bufê aberto. Ganhar peso, não é? Ganhar peso e bronzeado na República Dominicana. É tão bom, não é? É tão bom. Eu acho que é ótimo, acho que é ótimo. Faz falta também, também faz falta essas férias. Sim, não sou nada daquilo, ah, só podemos fazer, só interessam as cidades históricas ou as grandes aventuras na Ásia e mochila às costas, ou uma coisa mais cultural, não. Acho que é tudo um pouco, não é? Em República Dominicana tem tudo um pouco também. É no equilíbrio, claro. Sim. Faz agora um ano, em dezembro, que fui à República e fui conhecer vários hotéis, vários tipos de hotéis. E agora aquilo que tu acabaste de dizer foi precisamente... É a segunda vez que eu fui à República e fui às duas em trabalho. E a primeira fiquei assim um bocado com a ideia de República, que adorei mais o cá fora do que propriamente o estar nos resorts. Desta vez adorei estar nos resorts e também tudo aquilo que se pode fazer cá fora. E o giro foi, e esta viagem então em dezembro foi muito importante precisamente para perceber que hotéis é que tu podes recomendar. É que nós podemos recomendar para clientes específicos, porque tu não podes recomendar qualquer hotel, para qualquer pessoa, porque tu tens hotéis que são festa de manhã à noite, em que é só adultos e é... É só adultos. Exatamente. Portanto, e nós tivemos... Eu estive a dormir num desses hotéis e pensas assim... Conseguiste dormir? Vai, e tu não dormes. Não dormes. Mais vale-lhes para a festa. Sabes que a mamãe Juana, nós começámos a ficar vincentes pela manhã, não é? Portanto, aquilo não era assim muito bom, mas enfim. E depois pudimos ver vários hotéis para o tipo de categoria de clientes que dá, e a República tem, como tu disseste, um dos melhores para mim, um dos melhores tudo incluído de toda aquela zona das caribas, mesmo é superior para mim ao doméstico, mas tens alguns hotéis, os hotéis diferenciados e tu podes fazer, tu podes mandar um casal velhote, tu podes mandar uma família, tu podes mandar um casal de jovens, tu podes mandar um grupo de amigos para a República e sais lá, mas tens de direcionar as pessoas, tens de perceber que tipo de hotel é que tu vais mandar às pessoas. Tens hotéis só para adultos também, que há cada vez mais, não é? Sim, isso já. As infraestruturas são ótimas, são muito boas. Mas depois também existem para famílias, têm coisas espetaculares para crianças, que é um sonho, não é? Os kids clubs nos hotéis são sempre bons. Aquelas vestidas com escorregas gigantescas. Eu acho que eles conseguiram, e eu já não ia, e eu fiz 10 anos de diferença que fui à República, entre a primeira e a segunda vez, e agora não tem uma diferença gigante, mas gigante, gigante, gigante. Está tudo muito mais focacionado, toda aquela área dos resorts, efetivamente, está tudo mais focacionado para o turista, e está com bom gosto, e tens centros comerciais. Eu lembro-me que a primeira vez fui à República Dominicana, não havia um único centro comercial. Havia umas coisas mais ou menos chamadas ruas comerciais, em que tu ias para lá comprar umas coisas e tu és, mas agora não, tens centros comerciais à sério, tipo, quase clombo. Portanto, que eu fiquei assim, uou, o que é isto? O próprio aeroporto está completamente remodelado, parece que o aeroporto foi destruído há dois anos, há três anos, aliás, e antes tanto está completamente remodelado e está novo. Se chegas à República, já não ficas naquela coisa de, ah, isto é uma barraquita. Não. Já chegas à República Dominicana, nunca anda ao aeroporto e tens-se conceitos ali a fazer. Estamos a falar de um país que nos últimos anos se tem desenvolvido muito, graças ao turismo, obviamente, mas também graças a uma estabilidade política, não é? Porque a história da República Dominicana também é feita de muitas revoluções e eles tiveram uma ditadura, uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina com o Trujillo e aquilo foi um bocadinho, foi um bocadinho não, foi muito complicado, também a influência dos Estados Unidos durante algum tempo, nos anos 60, nos anos 70, aquilo foi mesmo bastante complicado e o país soube desenvolver-se graças ao turismo, mas depois graças a uma riqueza que este país tem, que são as suas pessoas e eu acho que isso, nós temos uma primeira abordagem às pessoas no hotel, não é? Com os funcionários do hotel, com quem nos recebe, mas depois quando sais, quando sais do, estão-me a ver? Vamos pôr as fotos que tu mandaste. Ah, ok, ok, exato, exato. Olha, olha, estavas a falar da Mama Juana, isto são umas fotos espetaculares com o Reinaldo Rodrigues, que é fotógrafo da Global Media e que foi comigo numa das viagens que fizemos aqui há uns tempos à República Dominicana. Isto é uma das especialidades, a Mama Juana, eles dizem que é o Viagra Dominicano, que é uma mistura de ervas e de raízes, até se pode comprar só as ervas e as raízes dentro da garrafa e depois quando se chega à casa juntar com o líquido que bem entendermos. Normalmente com o rumo fica sempre mais simpático, não é? Mas estas são algumas das imagens da nossa viagem por lá. Eu, a primeira vez que fui à República Dominicana foi numa viagem de finalistas em 97. Eu sou muito antigo. Eu também fui na minha viagem de finalistas, uau! Olha, que fixe! Em 99! Repelou-nos! Eu sou mais antigo. Repelou-nos! Dois anos de fim. E na altura, na altura, voámos para Santo Domingo, obviamente, mas aquilo que estava a dar em termos de turismo era o norte da ilha, era Porta ou Plata, Sossu, a Cabarete, que são umas zonas mais para windsurf e kitesurf e não sei o quê. E Porta ou Plata foi onde começou o turismo na República Dominicana, no norte. Ali nos anos 60 começou a desenvolver-se o turismo e a cidade desenvolveu-se bastante. É uma das cidades mais importantes, não é? Mas Santo Domingo foi, normalmente, toda a gente voa para Santo Domingo e depois a partir daí, a não ser que seja um charter que vai logo para Punta Cana, não é? Há muitos charters que vão logo para Punta Cana e as pessoas estão muito mais perto. Os portugueses, normalmente, não quero generalizar, mas quando se compra os pacotes, a ideia é ir para Samaná, Punta Cana, Playa Bávaro, todos aqueles spots mais conhecidos. Isto é Las Terrenas, é uma praia fantástica, também ali perto de Samaná, não fica muito longe. E eu aconselho quem possa ou aproveitar uma daquelas excursões que os hotéis vendem, aqueles passeios diários. Se quiserem optar por uma coisa dessas, eu recomendo a viagem à ilha de Sanoa. Saona. Saona, desculpa, de Saona. Eu estava a dizer Sanoa e não estava a suar bem. Saona, que é uma viagem, é muito giro, é um dia inteiro de catamarã, sai-se bem cedinho e depois há uma paragem ali a meio, numa zona de baixos, onde se pode estar a ver uns rumos dentro d'água, apanhar um solzinho. É a grande lagoa. E depois é para a ilha de Saona. É a grande lagoa. É a grande lagoa. Sim, sim. E depois, na ilha, cada operador tem o seu mini-restaurante de praia, onde as refeições já estão incluídas, as bebidas normalmente são à parte, mas alguns já têm as bebidas incluídas também, depende do valor que cada pessoa paga pela excursão. E depois, ao fim do dia, volta-se no catamarã, ao sabor do vento, com música, com festa a bordo. É muito engraçado. É para todas as idades, é muito engraçado. É dar ressaca no dia a seguir, mas é uma coisa muito gira de se fazer. E para quem só quer gastar um dia ou só tem disponibilidade para gastar um dia, eu recomendo isso. Se quiserem uma coisa mais histórica para perceber melhor o país, aí recomendo um passeio em Santo Domingo. E para Santo Domingo, seja de... O país não é muito grande. Eu vou começar até por aí. A República Dominicana tem praticamente os mesmos habitantes que Portugal. Tem um bocadinho menos. Tem 10.2, nós temos um bocadinho mais. Mas depois, em termos de área, é metade. É cerca de metade da área de Portugal. A República Dominicana está na ilha espanhola, que é dividida em... Não é em partes iguais. É a República Dominicana e Haiti. O Haiti é ligeiramente mais pequeno do que a República Dominicana. E a fronteira é sempre uma coisa complicada. Se tivermos com a ideia de ir para a República Dominicana para depois visitar o Haiti, aviso já que é uma grande confusão em termos de vistos e de viagens até à fronteira. Eles não recomendam muito. Mas o Haiti também tem praias muito bonitas. Apesar de ser um dos países... É o país mais pobre do Hemisfério Norte. E já se for uma série de catástrofes, como nós sabemos, e calamidades. Mas também vale a pena num outro tipo de turismo. Para a República Dominicana. Então, o que eu aconselho é chegar a Santo Domingo e aproveitar a mesma cidade. Como eu vos dizia, as distâncias não são muito grandes. Porque, por exemplo, para Porta Plata, que é na Costa Norte, são só 230 quilômetros. E as estradas já estão muito boas. Quando eu fui em 97, para irmos de Santo Domingo para Porta Plata, levávamos 6 horas de carro. De autocarro ou de carrinha. Eram 6 horas. Agora faixa em 3 horas. Sim. As estradas já estão muito boas. As estradas são ótimas. As estradas já são ótimas e são muito fáceis. Não há muitas estradas principais. Por isso é muito fácil uma pessoa conseguir deslocar-se dentro da República Dominicana. Eu aconselho a alugar um carro. Porque, imagina, uma família de 4. Em vez de estarem a pagar 4 excursões para ir a Santo Domingo ou a Saona ou ir ao Norte. Há tanta coisa para fazer. Ou ir ao Parque Natural de Los Haitisas, que é mesmo ali em frente a Samaná. E que se pode apanhar o barco e passar o dia num parque nacional maravilhoso. Com grutas e árvores e ilhas. E todo o mangue ali à volta. É mesmo muito bonito. Mas isso aí tem que ser de barco. Aí não há outra hipótese. Mas para quem quiser ir a Santo Domingo ou para quem quiser ir ao Norte ou mesmo a outras cidades do Norte, como León, que tem um centro cultural muito interessante, aí aconselho um carro. Com uma família de 4 pessoas, alugar um carro é super seguro. Essa é uma questão de respeitar as normas de velocidade. Porque há polícia na estrada e porque eles são um bocado loucos a conduzir. Mas também nós somos portugueses também. Não há assim uma grande diferença. Estamos habituados a isso. E por isso a viagem faz-se bem. E até dá... Mesmo quem tem o tudo incluído e que não quer perder a noite de alojamento, pode sair bem cedo de manhã, ir ao Norte, conhecer aquilo, ir a Porta Plata, visitar o Museu do Âmbar em Porta Plata, que é muito giro. E tem lá a pedrinha em que eles se inspiraram para fazer o Parque Jurássico. A pedrinha de Âmbar, que tem o mosquito lá dentro, que depois dá asa todo aquele enredo do Michael Crichton e depois com o filme espetacular, que ainda hoje continua a ter sequelas. E não tão louco como o primeiro. Dinossauros. Dinossauros, exatamente. Sim, a ideia era essa. O mosquito tinha o ADN do dinossauro e a partir daí eles conseguem reproduzir os dinossauros. Não é impossível, não é impossível. Mas tinha que ter uma quantidade de ADN suficiente para isso. É um bocadinho de ficção e realidade, mas em Porta Plata está lá o Museu do Âmbar, onde se pode comprar âmbar também. Tem este âmbar dourado, tem um âmbar azul, que é super raro. Os preços são assim um bocado proibitivos, mas pelo menos vale pela experiência. O país, como eu vos dizia, não é muito grande. São os tais 230 quilómetros de norte para sul. E depois de lado a lado, do oeste para o oeste, são 400, 450 quilómetros, não é? Entre o mar e, por exemplo, desde Punta Cana até à fronteira com o Haiti, já são 400 e tal quilómetros. É uma viagem dura, não é? Porque é muito tempo e aí já precisavam não voltar ao hotel nessa noite. Mas para ir ao norte e para ir a Santo Domingo dá perfeitamente para fazer num dia. E faz-se muito bem e é uma experiência que eu aconselho mesmo. Vale a pena. Vale a pena. Atenção, claro que há bairros mais problemáticos, obviamente, em Santo Domingo e nas cidades maiores. Mas também nós não os fomos visitar, não é? Vamos para o centro colonial, que ainda por cima nos últimos anos o centro colonial de Santo Domingo sofreu uma série de alterações fantásticas. Puseram os cabos todos por baixo de terra, recuperaram edifícios. Houve um plano arquitetónico muito interessante. E é lindo. E é daquelas cidades. Tu, quando pensas na República Dominicana, nunca pensas efetivamente na história. Mas a República... É imensa história. Olha, o Colombo chegou ali, não é? O Colombo chegou ali em 1492, a caminho da América, não é? Chegou ali e depois montaram ali a primeira cidade do Novo Mundo. Há ali a primeira rua empedrada do Novo Mundo. É tudo muito... Tem um peso histórico interessante, mas depois também é fácil de visitar. Porque o centro colonial não é assim tão grande quanto isso, não é? Os capitaleiros, que são os habitantes da capital, de Santo Domingo, adoram passear ali à noite, há alguma série de praças, a Palácia Colom, onde está uma fábrica de charutos, onde há um restaurante fantástico. Eu sei que estamos na hora de almoço, vou ter que falar nisso. O Halal, que é um restaurante que está mesmo ao lado da fábrica de charutos, na Palácia Colom, que tem espetáculos à noite, música ao vivo, e onde se consegue provar toda a gastronomia da República Dominicana, que é muito variada. Nós achamos sempre que é o arroz e feijão com a carne, que é o lavandera, que é o prato tradicional da República Dominicana, mas depois há uma série de outras coisas que fazem super mal, mas que são ótimas, como o chicharrones, que é o torresmo, a pele de porco, a pele de porco, que é maravilhosa, e aquilo vem da... É entremeada, não é? É uma entremeada frita e grelhada, toda super apimentada. A cerveja gelada, a cerveja presidente, que é assim uma... Eu aconselho a quem gosta de cerveja, porque a cerveja de facto é muito boa, e eles gostam de servir a cerveja estupidamente gelada. E há um truque para pedir aquilo mesmo muito gelado, que é pedir a cerveja com o vélo de noiva. O vélo de noiva é uma camada de gelo na garrafa, que fica toda branca, toda esbranquiçada à garrafa, e é a temperatura ideal para beber aquilo. E eles levam aquilo muito a sério, e eu também, por isso... E nós agradecemos que a cerveja seca sabe bem. Sim, peçam sempre com o vélo de noiva, que eles vão perceber, e faz parte da experiência. Há pouco falávamos do Rafael Trurrilho, o tal ditador, ele, quando chegou ao poder, ele teve entre 1930 e 1961, foi muito tempo. E nessa altura ele resolveu mudar o nome de Santo Domingo para Ciudad Trurrilho. Uma coisa nada egocêntrica da parte dele. Há um livro muito engraçado do Mário Vargas Lhosa, para entendermos um bocadinho melhor também esta realidade da República Dominicana nesses anos, que se chama A Festa do Chivo. É um livro de 2000, e há um filme também sobre isso, em que se fala sobre o assassinato e as tentativas de assassinato do Trurrilho e da resistência dominicana, que é muito giro. Acho que vale a pena. Depois, nos anos 60, os Estados Unidos entram na equação também, porque estava a haver ali uma deriva já mais marxista-leninista por parte da resistência, então eles resolveram entrar para cortar um bocadinho as coisas, mas em 78 houve um candidato da oposição mais de esquerda que ganhou, e depois aquilo a partir dos anos 90 a coisa estabilizou em termos políticos, e foi aí que o país começou a desenvolver mais também em termos do turismo. Isso aí é interessante. Porque a história da República Dominicana, nós hoje olhamos para aquilo apenas como um destino de praia e de sol e de música, mas a história da República Dominicana é um bocadinho a história da América Latina, os taínos que eram os índios que lá moravam, eram os nativos que lá moravam, e que foram sucessivamente dizimados, não só pelos espanhóis, mas depois também por franceses, ingleses, toda a gente que passou por lá, aproveitou para acabar com essa raça, e é muito triste, é aquela história muito triste que nós já conhecemos da América Latina, mas que faz parte de um tempo e hoje, finalmente, as coisas parecem um bocadinho melhores. Há semelhança de outros países da América Latina, o que é que nós sentimos? Há uma comunidade, há uma grandíssima parte da população que tem a pele mais escura e mais nativa, mas os cargos de topo são quase todos ocupados pela fatia da população que é caucasiana, que tem famílias, que tem antecedentes europeus. Acontece o mesmo na Bolívia, no Peru, acontece, há sempre infelizmente essa história. Mas aos poucos a coisa também vai melhorando e ainda bem, ainda bem que sim. O Santo Domingo foi a primeira capital das Américas, como vos disse há pouco, tem cerca de um milhão de pessoas, três milhões com a área metropolitana toda, foi fundada ali pelo irmão do Colombo, o Bartolomeu Colombo, que tinha ali uma casa, tinha ali uma casa mesmo junto ao rio. O rio chama-se Osama, o que é engraçado, porque dá sempre as algumas piadas, principalmente ali no início do século XXI, depois dos atentados, que assustavam um bocadinho até os turistas americanos, porque achavam que era do Osama, mas não, é Osama com Z. Tem a tal Rua das Damas, que era a rua que eu vos falava há pouco, e a primeira catedral das Américas, que também vale a pena visitar. Fica tudo na Plaza Colombo, é muito fácil de... Eu adorei, eu acho que é daqueles sítios que tu passeias e sentes a história, depois sentes um bocadinho a loupeza da história na parte mundial da cidade. E a própria sociedade em si, que está junto ao MAD, tem prédios gelidíssimos. Estás ali ou estás, não em Miami, mas estás ali numa cidade um bocadinho mais desenvolvida, de repente esqueces, tamo lá, é de onde é que nós estamos. E esta é a imensa piada, um pormenor que eles têm. Os dominicanos gostam muito dos casamentos, de toda a festa. E vão todos para a praia tirar fotografias, mas tipo, os noivos... Eu vi quantidade de casais a casarem, a casarem, a sentar fotografias, recém-casados, com os noivos em cima da praia, em Santo Domingo. Foi o único sítio onde eu vi, foi em Santo Domingo. Mas montes, montes deles, pá, foi giríssimo. A casar na praia... Também tem muitos estrangeiros que vão lá casar. Sim, sim, eles têm uma ligação muito forte ao MAD. Os hotéis lá têm muitos casamentos na praia, sim. Tem, tem. Oferecem muito essa possibilidade, é aquele casamento na praia. Há uns pacotes correiros para isso, e de facto já com fotógrafos, já com tudo e mais alguma coisa. Até com o vestido, se não quiserem levar o vestido. Eu também já apanhei lá alguns casamentos. E é... Eu acho que faz sentido, as praias são tão bonitas e são tão selvagens. Eu não estou a falar daquelas praias mais conhecidas, mas de qualquer forma as praias dos hotéis são muito boas, atenção. Estão muito bem cuidadas e são muito boas. Agora, se sairmos um bocadinho e formos à procura daquela praia mais escondida, como a Praia Rincon, que é um dos sítios mais bonitos onde eu já estive no mundo, e que fica mesmo... não fica muito longe da... Nem vou explicar muito como é que se vai para lá, porque não quero que extraguem aquilo. Mas é perto. Praia Rincon, procurem, porque vale a pena. Não vale a pena. É, vale mais a pena. Não ouvi, não ouvi. É uma praia secreta. Procurar praia secreta da República Dominicana. Já não é tão secreta, sabes? Nós fizemos lá o programa de televisão, passámos lá um dia. Quem dizia? A ideia era estar só uma manhã, mas ficámos lá um dia intacto. Porque ainda tem tudo, tem a vegetação mesmo assim, as palmeirinhas, os cocares, a caírem para cima da água, tens um rio de água doce que vai dar à praia, depois vai desaguar no mar, tens vacas a passear, tens um restaurante comunitário onde umas senhoras lá da aldeia próxima fazem o peixe frito, a lagosta, todos aqueles, as pinhas coladas, claro, não pode faltar, a cervejinha. A Cláudia está aqui, a Cláudia Carvalho, que é produtora da Volta ao Mundo. Também foi nessa viagem que está a dizer para não contar tudo, é isso. A Cláudia já contou. A gente, viram lá o programa de televisão, contaram tudo. Mas não demos nunca a localização exata da praia. Nunca demos, nunca demos. Agora, há uma localização que eu vos posso dar, que é a praia onde os capitaleiros, não das classes mais elevadas, porque esses vão para Beach Clubs, junto ao mar, que são muito giros também, que valem a pena, não te pagas um fio para entrar, passas ali o dia, tens restaurante, tens acesso ao mar e tal, mas há uma praia que se chama Boca Chica, que fica muito perto de Santo Domingo, porque é a praia praticamente de Santo Domingo, tem assim um mar daquelas cores impressionantes, onde as pessoas vão, e aí é o melhor sítio para comer, peixe frito. O peixe frito é assim uma coisa, parece muito simples, mas há uma série de barriquinhas na praia onde se pode comer esse peixe frito, e garanto-vos que é uma experiência mesmo inesquecível, porque depois é entrar na água que está à temperatura ambiente, e pronto, vocês já sabem o resto. Eu sou um louco de praia, sabe mesmo bem, e aquela temperatura que não muda, é como na Ásia, é como aquela temperatura que não muda ao longo do dia nem da noite, é sempre a mesma temperatura. Pode chover, pode estar nublado, mas aquilo está sempre ali nos 28, 29, e a água também, 26, 27, por isso nunca há aquele choque com as coisas. Outra coisa que eu acho que a maior parte das pessoas também reconhece na República Dominicana, eu vou tentar fazer com que vocês ouçam o que eu tenho aqui, vamos lá ver se consigo. Vejam lá se reconhecem isto. O grande Juan Luis Guerra, que teve este Borburras de Amor, que foi assim o grande hit em determinada altura, nos anos 90, começámos a ouvir um bocadinho mais de música da América Latina, e o Juan Luis Guerra é assim um ativista da causa dominicana, é assim um defensor da pátria, da cultura, candidatou-se até a um cargo político, tem assim uma influência grande. E a música está em todo o lado na República Dominicana, e isso é espetacular. Eu não sei dançar. Eles são muito musicais, eles gostam muito da dança, e não interessa com o que é que estão a dançar. Agora, quando fui lá a última vez, nós fomos jantar a um restaurante japonês no hotel, no resort, e no regresso o guia perguntou-nos, vocês querem ir já para o hotel, para o vosso hotel? Eu disse, não, mas o que é que tens para sugerir? Então vamos a uma festa dominicana. Pai, foi das experiências mais dias. Foi num beco, autêntico beco, mas tinhas, pai, dois ou três bares dominicanos, e que chegavas lá, compravas garrafas de rumo desse tamanho, portanto, pai, do nitro e qualquer coisa, vias buscar Coca-Cola, e depois estávamos ali sentados a beber, com o gelo, com o frappé de gelo, e depois as pessoas vinham, tipo, querem vir dançar, então as mulheres, não, é por cima era um grupo, éramos agentes de viagem, eram muito mais mulheres do que homens. Elas andaram ali a dançar. As fan trips são sempre assim. Exato, mas eles queriam ir à festa, e não havia o desrespeito, foi isso que eu gostei de piada. Foi eles que receberam-nos ali, eles sabiam que nós éramos turistas, mas estávamos ali todos como se fosse aquilo, a música é que nos seguiu, eu não sei dançar, e fiquei agarrado ao bar, pronto, esquece. Eu também, eu sou desses, eu sou dos que ficam no bar, assim. É, eu sou desses, eu estava a ver com outros. Olha, eu fui uma despreca, fui uma despreca super conhecida contigo lá, e é engraçado que eles têm casais, bailarinos lá, que são contratados para dançar, que fazem show de dança, no meio das pessoas que estão a dançar, e com que tu depois também podes dançar com eles, e é muito giro, eu adorei a experiência. Eu adorei, eu gostei muito dos resortes, mas gostei muito mais das experiências, das experiências que tive, extra resort e locais, essa foi uma delas, pá, que me marcou, porque aquilo era um autêntico, a casa de banho, é indescritível, pronto, preferia se calhar ter ido à estrada, era mais fácil, era mais escuro, mas tem-se de falar, porque isto faz parte daquela cultura, mas eles, ninguém quer saber, estamos todos ali, todos muito bem, todos a dançar, como um só, porque eles têm realmente a música naquela ilha, corre o tempo inteiro, tu tens sempre música, eles são muito... Aquilo é a terra da bachata, não é? Aquilo é a terra da bachata, da salsa, do merengue, mas a bachata é assim, a grande cena dominicana, nesse tal restaurante que eu estava a falar, do Halal, eles têm espetáculos de bachata, quase todas as noites, eu gosto muito de bachata, apesar de não saber dançar nada, eu tenho dois pés esquerdos, por isso não consigo... Também fico as bravas. Eu gosto de beber, gosto de ver e tal, estou ali a menear-me um bocadinho, mas a dois a dois, esqueçam, não somos alunos da polo, não posso fazer nada dessas coisas, nem tenho aquelas calças por aqui justinhas, por isso não sei, não sei, mas gosto muito de ver, gosto muito de ver, é verdade. E há pouco estavas a falar disso, das festas de rua. Antes da pandemia, eu não sei como é que estará agora, mas antes da pandemia, todos os domingos à noite, nas ruínas da igreja de São Francisco, lá no centro de Santo Domingo, acontecia uma coisa, que é o Boiné, acho que é Boiné, que é um encontro dos músicos de Santo Domingo, que tocam na rua de forma gratuita, mas bons músicos, músicos que já ganharam Grammys, e que têm muito sucesso lá e tal, mas que se juntam para tocar bachatas, e tudo o que lhes dê na gana, e as ruas do antigo convento, e a zona toda em redor, enche-se de gente, por tudo quanto é lá, de centenas, milhares de pessoas, tudo a dançar. E nós, uma das viagens que fizemos para o programa, chegámos lá num domingo à noite, e então foi sair do... E só íamos conseguir apanhar aquela festa de rua, o Bonié, Bonié é o nome daquilo. Só íamos conseguir apanhar essa festa nesse domingo à noite, porque no domingo seguinte não estaríamos em Santo Domingo. Então, chegámos depois do voo de nove horas ou de nove horas e meia, nem fomos ao hotel nem nada, e fomos diretos, ainda com o jet lag e cansados, e não sei o que, a filmar e falar com as pessoas e dançar lá para o meio do Bonié. E é uma experiência que eu aconselho mesmo, porque aí tens mesmo essa sensação que falavas há pouco, de dançar na rua e de sentir como é que as pessoas interagem entre elas. Outra hipótese que tens, olha, estas fotografias, isto já é no Norte, isto é no Norte, isto tem a León de Los Caballeros, que é uma cidade já no Norte que tem um museu fantástico que conta a história toda da ilha e dos nativos da ilha. É muito engraçado, vale mesmo a pena. São umas fotos excelentes aqui do Reinaldo Rodrigues. Mas então, o que é que eles fazem mais? Além dessa festa aos domingos à noite, de resto, todas as noites, eles têm os colmados, que são umas lojas de esquina, onde vendem tudo e mais alguma coisa. Vendem, sei lá, farinha, fraldas, tabaco, álcool. Olha, uma coisa destas, como está agora aqui mais ou menos a aparecer, não é? É mais ou menos assim, mas ainda com menos ar de bar. É mesmo uma loja, imagina, é uma loja de conveniência que tem uma bola de espelhos. E eles põem umas mesas de plástico e umas cadeiras de plástico na rua. Em Santo Domingo isso acontece muito e depois vai dependendo se é um colmado pequenino, que é a tal loja pequenina, ou se é um colmadón. E o colmadón é assim, já é uma loja muito grande e que já tem muito mais coisas e onde se junta muito mais gente. E é isso, é a garrafa de rumo para cima da mesa, as gelatinhas e as garrafas de Coca-Cola, o gelo sempre presente, as cervejas geladas e a malta está ali a noite toda a dançar e a conversar e a tentar perceber um bocadinho melhor como é que funciona aquele país e vale mesmo a pena essa experiência. Isto para quem gosta de arriscar um bocadinho. Olha, isto são os chicharrones, que é o tal torresmo, a tal pele do porco, que faz super mal, mas é muito. Faz super mal. Isto é tão bom, mas sabe tão bem. Isto com uma cerveja gelada é assim a minha imagem de paraíso na República Dominicana. É isto, uma cerveja gelada, um colmadón, chinelo no pé, à noite, beber uns copos, conversar com o alto. é muito giro, é mesmo muito giro. Pronto, Santo Domingo, aí está a cerveja sempre presente, isto foi um barzinho onde nós fomos comer uns chicharrones, que estavam maravilhosos, e depois um barzinho, um calmado deste, um restaurantezinho de esquina, e depois acabámos de ficar mais algum tempo. Está ali a garrafinha de cerveja presidente, essa garrafinha verde, que é facilmente reconhecível. Santo Domingo, estamos mais ou menos conversados, tem uma parte moderna também, isto é Porto Plata, e se calhar começámos, íamos já agora para o norte, para onde tudo começou. Porto Plata é esta cidade assim mais, também tem o seu peso histórico, depois tem um teleférico, há pouco também vimos uma imagem de um teleférico, tem um teleférico que leva assim a um Cristo gigantesco, a estátua de um Cristo que domina toda a Bahia, onde se tem uma visão muito engraçada também, muito bonita da região. Depois há uma série de praias ali nas redondezas de Porto Plata, como Sossua, como Cabarete, que vos falei há pouco, que já são resortes, que já tem uma série de resortes e mais virados para o mar, para o kitesurf, para o windsurf, mas se continuarmos pela linha de costa, pelo norte, em direção ao Haiti, vamos chegar àquilo que eu chamo os Andes Dominicanos. Os Andes Dominicanos eram aquelas fotografias, estavam a ver a vida, aquele hotel ali no meio da vegetação. Os Andes Dominicanos são exatamente isso, são as montanhas, que não são tão altas como os Andes, nem como os Alpes, mas aqui já faz frio, aqui já é preciso um agasalho, porque a temperatura aqui já vai aos 15, 10, à noite já faz mesmo muito frio, e eles adoram ir para aqui, porque é o turismo de inverno. No fundo, os locais adoram ir para aqui, porque é tudo diferente, gostam de estar agasalhados, podem acender uma lareira, aquelas coisas que nós cá habituamos com o inverno, mas não tanto como no norte da Europa, mas para eles esta região aqui do norte vale também por isso, porque é diferente, para quem tem praia todos os dias com água quente também sabe bem um friozinho. E é giro. E depois a vegetação em certas partes de ilha é muito densa e é espetacular. E é espetacular. E realmente faz frio, faz mesmo muito frio. Eu tive um parque natural deles e é espetacular. Claro mesmo. Muito, muito bonito. Isto é cacau, não é? Para o caso de estarem com dúvidas, isto são os gramos de cacau. Também é uma das hipóteses também de excursões que se podem fazer lá, que é visitar estas plantações de cacau e conhecer a forma como, perceber que forma é que as coisas são feitas. Depois até podem andar lá a macerar o cacau. Isto era uma senhora que trabalhava lá numa dessas plantações super simpáticas que também nos contou imensas coisas sobre a réplica dominicana e sobre estas tradições. Eles estão a desenvolver uma série de coisas biológicas. Isto é Boca Chica, a tal praia que eu falava há pouco, que tem um mar, como podem ver, com uma cor invejável e que é a praia mesmo do povo de Santo Domingo. Nós na altura, eu vou cometer esta inconfidência, nós na altura fizemos muita pressão para levar o programa para fazer o programa em, isto é o mapa, para terem também uma ideia do que é que estamos a falar, Santo Domingo está cá em baixo, na direção de Santo Domingo para o norte ali a península de Samaná, que é aquele bocadinho de terra ali saída e depois para o norte está lá Porto Plata e todas estas cidades que depois vão para o Santiago também, onde é a zona dos tais Alpes dominicanos ou Andes dominicanos. e nós fizemos alguma pressão para ir a Boca Chica porquê? Porque eu tinha visto um episódio do Anthony Bourdain isto é a bandeira da República Dominicana eu tinha visto um episódio do Anthony Bourdain a comer este tal peixe frito em Boca Chica e fiquei muito curioso com aquilo para já que me pareceu um sítio normal e sem grandes artifícios isso era interessante também para o programa e depois porque não constava do nosso plano fazê-lo ou seja, o turismo não tinha grande interesse porque também não era uma coisa para onde os estrangeiros vão muito não é que seja perigoso nem nada disso não é mesmo por isso não faz parte eles preferem vender um Punta Cana ou um Samaná ou o interior as cascatas o Salto del Limón que é uma cascata onde se vai de cavalo ou a pé que é muito bonita e eles não queriam não estavam assim muito interessados então nós nos últimos dias estamos assim nós temos que ir a Boca Chica e vamos fazer isto e acabou por ser um dos episódios mais engraçados porque tivemos de facto essa relação toda com as pessoas eles comem o peixe frito com os tostones que é a banana frita eu até trouxe uma maquininha para fazer os tostones aqui em casa mas nunca fiz são umas rodelas de banana que são fritas duas vezes para acompanhar o peixe e depois acompanham com uma massa uma massa tipo de fartura também muito fininha que eles chamam janequeque janequeque só que o janequeque vem de duas palavras inglesas que é johnny's cake é o janequeque e aqui lá em todo lado é uma coisa que se pode que se pode pedir porque porque vale vale a pena é mesmo faz parte da experiência agora quem vai quem vai nestes pacotes e nestes voos charters e já com uma data de chegada e uma data de saída determinada e hotel e tudo e mais alguma coisa normalmente vai para esta zona de Punta Cana Samaná para o Bahia Príncipe que são aqueles grandes hotéis que que têm tudo não é que são complexos de grandes hotéis em que os restaurantes são partilhados são vários hotéis em que as pessoas têm ali imagina 7 ou 8 quilómetros de praia e ao longo desses 7 ou 8 quilómetros de praia há dezenas de hotéis e depois partilham quase todos se forem do mesmo grupo hoteler acabam partilhar todos estes edifícios centrais podem hoje ir comer ao japonês amanhã ou a internacional ou um dia que é dominicano ou uma pizzaria há de tudo e mais alguma coisa para os miúdos e para os mais verdes também isto é o salto do limão que é a tal cascata onde se vai de onde se vai de cavalo depois de uma longa viagem também pelas tais montanhas é bonito mas muito sinceramente eu acho que não vale a pena perder um dia para ir só fazer o salto do limão acho que há outros locais se for o salto do limão depois com com a cidade de Santiago de Los Caballeros ou se for com Porto Plata tudo junto aí já faz algum sentido agora sair do hotel para ir só à cascata e voltar se calhar a pessoa vai ficar um bocadinho desiludida porque não é assim também tão tão espetacular quanto isso é bonito é bonito atenção não estou a dizer que não aí nesse aspecto se estivesse em Samana ou em Punta Cana e tivesse que fazer alguma coisa iria então ao tal passeio da ilha só sua da ilha Saona estou mesmo a implicar com isso estou com só sua estou com só sua estou com só sua ou então iria para o parque de Los Haitisas isto é um calmado isto é a porta de um calmado um desses bares barra loja extra e havia aqui uma festa era o aniversário de uma destas miúdos foi uma festa e depois aquilo tinha abriu uma lagoazinha ao pé então já estava tudo dentro da água enfim foi assim foi um momento interessante desta viagem depois é isso no parque dos Haitisas o parque nacional dos Haitisas é um dos 22 parques que existem na República Dominicana destes parques da natureza mas é para mim o mais impressionante porque a viagem faz-se logo ali de Santa Bárbara de Samaná apanha-se o barquito e vai sempre um guia a bordo que vai explicar tudo e mais alguma coisa sobre a diversidade sobre a herança dos taínos acho que é bom também percebermos onde é que estamos porque senão estamos apenas num resort e um resort pode ser o mesmo na Jamaica no México na República Dominicana no Brasil onde quer que seja um resort é um resort com todo o respeito acho que os resortes como já vos disse são muito bons mas se puderem sair saiam e em Santa Bárbara de Samaná há muita coisa as terrenas a tal praia que há pouco aparecia isto é Santo Domingo à noite Santo Domingo também tem uma zona nova uma zona totalmente moderna fora do centro colonial da cidade colonial tem uma zona toda moderna com montes de shoppings e cinemas e edifícios de serviço já é uma cidade mesmo muito grande mas depois aí de Samaná tens as terrenas as galeras a praia bonita onde se pode de facto fazer praia sem ser no hotel e sem a espreguiçadeira é preciso levar uma toalhinha ou uma canga para estender e a areia de facto é muito boa mas esta península de Samaná tem juntado quase todo quase todos os grandes hotéis não é? e de massas ficam nesta nesta zona da península de Samaná pois ali perto também há o Caio Levantado que onde foi filmado um anúncio célebre da Bacardi isto é nos Haitis isto são as gurutas nos Haitis e esse Caio Levantado também é tipo a tal Ilha Saona também se pode passar lá o dia é um bocadinho mais exclusivo mas não se pode ficar a dormir no Caio Levantado porque lá há um hotel espetacular e isso aí é mesmo só para quem só para quem tem algumas posses para lá ficar mas vale essa parte essa praia onde tu podes ir que é chamada a praia da Bacardi é lindíssima é lindíssima a água é maravilhosa eu acho que só vê a água igual aí muito na Ilha Saona porque na Ilha Saona também tens aquela cor do mar mesmo transparente na Grande Lagoa que é espetacular espetacular sim estas cores estas fotos são muito boas mas e atenção as cores são mesmo assim não há aqui não há aqui make-up não há aqui make-up estas são as vastas terrenas que vos tinha falado há pouco e a praia pronto a praia Rincon a tal secreta não fica muito longe daqui mas só se consegue chegar de barco ou a pé o que é o que é também muito giro a experiência de chegar lá também vale a pena depois além da Ilha Saona tens também Baia Ribe e La Romana La Romana também é uma das regiões onde também há muita oferta a hotelera e tive aí Baia Ribe e La Romana sim foi para aí que foste? não também andei a visitar vários vários sítios ok sim é um bocadinho mais exclusivo do que Punta Cana não é La Romana também acho que sobe um bocadinho o preço mas também não há uma diferença assim tão grande não é mas é mas acho que eu tive só de passagem acho que ficámos uma noite porque aí também é em La Romana perto de La Romana que fica uma um complexo de luxo que é o clube de campo que em Espanha existe muito e que ali na República Dominicana também existe o clube de campo é uma coisa altamente exclusiva onde vão as Beyoncé da vida passar férias e aquilo começou em 1970 ali o turismo na zona do clube de campo aqui tem campo de golfe depois tem aquilo é incrível porque eles reconstruíram reconstruíram não eles construíram uma cidade uma vila medieval ao estilo italiano francês no meio da República Dominicana que se chama Autos de Chavon que é onde fica o clube de campo e aquilo tem um anfiteatro tipo romano para 5 mil pessoas que foi inaugurado em 82 com um concerto de quem? Frank Sinatra sério? só para terem uma ideia aquilo é um abuso é um abuso mesmo as pessoas são super simpáticas estivemos lá quem faz lá festas quem faz lá festas são as aquelas irmãs Kardashians e aquela terrível família que elas têm o Lebron James da NBA os políticos locais toda a gente vai para lá isto são os tostones isto é um barco de praia em Las Terrenas um chiringuito de praia isto são os tais tostones de banana que acompanham tudo e mais alguma coisa é muito bom é mesmo é mesmo muito bom vale mesmo a pena e agora vou-vos pôr aqui só um bocadinho de uma musiquinha para mim olha ainda por cima estamos a ver imagens de rumo vale a pena há um senhor que se chama Frank Reias o Frank Reias é o príncipe da bachata eu não sei quem é o rei mas ele é o príncipe e o Frank Reias canta tem letras muito lamechas é assim uma coisa muito triste é assim para ver o fado agora imagina um fado piroso uma coisa mesmo uns maus de amor muito mal resolvidos e não sei o que e o sonzinho a bachata o ritmo da bachata é sempre este é um churadário do princípio ao fim isto é uma churadário mas é é o é o género musical assim mais apreciado em termos populares dizem que isto é fácil de dançar e para mim nada é fácil de dançar mas a Cláudia Carvalho estava aí também se for toda dançar por lá e ela disse sim tem jeito para isso ou não mas eles dizem que é um dois três um dois três mas isso serve para qualquer estilo de dança não é? é sempre um dois três um dois três os passos o tal eu tenho dois pés esquerdos também portanto eu prefiro ficar em que estava ao bar que está-se muito melhor eu gosto de ver eu gosto de ver quando as pessoas dançam bem gosto muito de ver as pessoas dançam bem mas não é o meu caso eu não sei cozinhar e adoro ver cozinhar portanto como eu não sei exato é uma boa comparação é quase a mesma coisa de facto e eu pus-vos esta música porquê? porque isto é a bachata é assim a música mais do campo mais rural fala dos amores o Frank Reias tem uma música muito gira que numa das viagens essa viagem que fiz com o Reinaldo Rodrigues de que resultaram essas fotos e que depois numa outra viagem com o Cláudio Carvalho voltámos a repetir a banda sonora que é o Frank Reias que tocava todos os dias na carrinha onde nós andávamos também as pessoas do turismo que estavam connosco ficaram surpreendidas porque nós conhecermos o Frank Reias imagina o Frank Reias é não é um José Malho mas é é por aí é icónico toda a gente conhece apesar de dizer que não gosta mas toda a gente conhece as letras das 24 fases então o Frank Reias é um bocadinho isso e o Frank Reias tem uma música muito gira que se chama Por el alcohol pelo álcool não é? em que é um drama em que ele é alcoólico não é? está sempre a discutir com a mulher acho que não se fala nunca na letra de agressões físicas ainda bem não é? mas ele está muito arrependido de se ter metido no álcool porque a perdeu e não sei o que não é assim uma coisa eu vou deixar aqui um bocadinho antes de vos falar de outras maravilhas da República Dominicana vamos já ver se não entra aqui nenhum anúncio entrou entrou um anúncio já sabem como é que é vamos lá olha só vou deixar porque daqui a pouco estamos todos aqui já estávamos a imaginar a praia a areiazinha é muito isso é que a bachata e todos estes todos estes géneros musicais das paraíbas fazem-nos eu já estou lá agora isto acaba quando acabarmos aqui que já está quase a nossa travel talk eu vou ali fritar uma pele de corpo uma cerveja vou buscar os óculos só tens de beber uma marroana logo assim não não antes de tudo deixa eu comer prima não 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 vai cair na fraqueza é melhor não é melhor não só primeiro depois de ver olha o que é que eu vos posso dizer mais sobre a República Dominicana a não ser assim que possam vão que é assim o meu grande conselho é é tal coisa de se tentarem perder um bocadinho no país aproveitem bem os resorts porque de facto tem muita coisa mas tentem sair um bocadinho vão a uns espetáculos o desporto é assim uma coisa gigantesca para eles eles adoram beisebol que não é uma modalidade que nós nós não conhecemos muito bem mas pronto eles adoram beisebol a maior parte dos dos grandes jogadores dominicanos jogam no campeonato norte-americano de beisebol e aliás isso é engraçado porque se a primeira cidade da República Dominicana é Santo Domingo a mais populosa a segunda é Nova Iorque é onde está a maior comunidade de dominicanos depois de Santo Domingo em Nova Iorque eles têm muito essa ligação com os Estados Unidos às vezes sente-se um bocadinho esse peso também na sociedade muito consumo muita aquela coisa das marcas e tal mas saindo de Santo Domingo e das grandes e das grandes cidades vão ver que vão descobrir um país que é mesmo é extraordinário é extraordinário eu um dos concertos que assisti lá no campo de golfe do hotel Hard Rock Café do Hard Rock Hotel em Putacami foi Alejandro Sanz muito popular muito popular lá não sei quantas milhares de pessoas no campo de golfe a ouvir o senhor e a cantarem e ficaste com o coração partido muito com o coração partido porque foi a última foi a última música e parecia que estava o nosso senhor assim em cima do palco porque o Alejandro Sanz lá tem uma uma popularidade gigante e a seguir era para ouvir Maná mas entre o Alejandro Sanz e Maná cai uma daquelas cargas gigantes gigantes mas passava mas naquela noite aconteceu 25 minutos em que nós estávamos até os outros e acabámos por não assistir a Maná porque o concerto foi cancelado porque eles não esperaram e disseram isto não vai acabar porque estás ao ar livre e não tens nada para proteger o senhor do táxi quando olhou para sete marmães de crianças entrarem dentro do carro disse mas vocês vão entrar aqui nós precisamos ir para a nossa tela e tu vais ter que nos levar olha o senhor só fez isto porque nós estávamos não sejámos mas molhámos o carro que pegou o senhor depois o senhor não sabia ligar o o arco e porque estava o carro começou a ficar todo embaciado olha o filme foi daquelas aventuras é o que eu digo eu gosto muito mais das aventuras fora do resort que se encontram e que são fáceis o resort é bom para descansar aproveitar as festas a praia que é sempre boa os restaurantes que são imensos tem imensa variedade e de qualidade de qualidade que come-se muito bem está sempre a comer aquilo é só pedir estamos sempre a comer tudo incluído a comer e a beber e praia e piscina eu acho que é ótimo mas como o Ricardo e o Nuno também eu também já lá estive é bom conhecer outras coisas e sair um bocadinho é seguro é um país seguro atenção é um país seguro descobri duas coisas fizemos duas coisas agora desta vez claro quando lá fui há um ano e aconselho vivamente uma delas quem chega lá e aquilo parece bastante turisticizado mas consegue-se ter um bocadinho de aventura e um bocadinho do que é que é a coisa boa da República que é a acenda ir a lá acenda e passar lá esse dia em que podes andar a cavalo no meio da selva faz-se de gigantes dá para saltar daquelas rochas todas e fazer as piscinas naturais pode andar buggy buggy no meio da lama eu destruí dois mas não vamos falar sobre isso agora buggy no meio da lama e temos que passar pelo rio e não sei o que e andar a cavalo é assim é das experiências mais fantásticas inclusive nessa parte ainda se consegue ver como é que se faz o cacau como é que eles desfazem o cacau nós tivemos tivemos a tirar o leite e o café eu há pouco falarei só do cacau mas o café também eles também têm café muito bom também vale a pena passa-se um dia em que se está fora da praia dentro de um dos sítios obviamente é que ele está muito preparado para turista mas parece quase real parece muito real mas está-se muito bem passa-se um dia no meio da natureza e é incrível faz-se um dia fantástico e depois e almoço a selar também exatamente depois no final quem quiser assim para os mais arrojados ou para quem gosta de sair um bocadinho do resort mas também eu aconselho ir ao cocobobo eu sei que aquilo porque aquilo é a destreca é baseada é baseada no filme a máscara mas é foi das experiências eu já fiz algumas destrecas ao longo da minha vida mas foi das experiências que eu disse isto não existe e ele disse isto existe já há muitos anos é é super conhecido é super conhecido é muito chato eu não fui a discotecas nestas últimas vezes não fui a nenhuma discoteca lá porque ficava pelos colmadons e essas coisas assim porque também tinha uma má recordação das discotecas em 97 porque em 97 havia uma discoteca que era a gruta ou a caverna alguma coisa assim que era mesmo não existia era assim horrível e que nós fomos corridos da discoteca com bastões de beisebol e então eu achei se calhar não vou voltar era perigoso quando eu fui também à minha viagem de finalistas não era era perigoso não era nos anos 90 aquilo era assim um bocado pesado mas agora não agora não agora não senti nada disso também agora não eu senti segurança e super divertido a todos os níveis a cocobongo lá está aquilo tem espetáculo no meio da discoteca que nós estamos no meio da discoteca e de repente salta o Batman e de repente salta um dos vilões do Batman e de repente está um show de cancã e de repente é de loucos é de loucos de loucos eu fiquei olha que havia poucas coisas neste género de discotecas e figos que pudessem deixar de boca aberta esta deixou-me assim o que é isto? eu parecia um e é uma expressão faz parte faz parte faz parte e aconselha e a sair da noite é uma expressão que inclui jantar e sair da noite comprar o pack gold para terem bebidas o resto da noite portanto para sair de lado de gatas para sair de lado de gatas digamos e depois voltar para o hotel com tudo incluído e continuar e continuar mas claro está o dia todo imagina quando tu chegas ao resort e o resort como está tens pelo menos um restaurante aberto 24 horas em que podes não é exato e se não tiver e se não tiver esse restaurante aberto 24 horas por dia por favor arranjem outro hotel porque é importantíssimo as pessoas 24 horas por dia aquela hambúrguer às vezes com o jet lag dar-lhes uma fome às 4 da manhã e se não houver nada aberto é complicado é complicado e nós temos nosso operador holiday vamos ter muitos chartas para o ano para o verão desde que tudo correr bem vamos ter para a semana uma promoção espetacular o Black Friday para as Caraíbas espero que nos chegam com a República Dominicana também com a República Dominicana México e Varadé e em princípio também há de si para o próximo ano jamanca portanto estejam atentos porque nós para a semana vamos estar aí em grande vamos ter ofertas boas e acho que temos todos já a pensar no próximo verão e de certeza que vai correr tudo bem e vamos poder voltar a viajar e fazer férias nestes sítios tão espetaculares que temos no mundo inteiro portanto eu vou estar atento porque eu quero muito voltar acho que depois deste ano terrível que todos estamos a viver acho que todos nós aliás até devia ser uma medida do governo todos nós devíamos ter uma semana de tudo incluído bom devemos todos viajar merecemos merecemos todos ir viajar estamos todos sequiosos de viajar e de conhecer outros sítios e de descansar e de aproveitar o bom que temos para viver ainda muito obrigada Ricardo obrigado a vocês obrigado Ricardo estamos juntos olha vou para a praia beijinhos olha que está o vento hoje só pode ir fazer surf hoje só pode ir fazer surf hoje está o vento vou ficar no bar nós já vamos ter contigo nós já vamos ter um beijinho a todos um beijinhos obrigado um abraço obrigado tchau 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 tchau